Queridos, vou fazer um vídeo um pouco diferente hoje desse Cronos S-Design 1.3 de 107 cavalos com câmbio manual. Esse carro aqui, numa cor fora do comum para um sedã, vermelho. Esse carro tá na cor vermelho Monte Carlo, que deixa ele muito atraente com essas rodas e detalhes em preto e black piano. Nesse kit S-Design ele já vem com essa pegada mais black, com esses detalhes aqui escurecidos, né? E já vem chave presencial, ar-condicionado automático digital. Esse carro vai ser empregue hoje. Ele está aqui fora porque a gente vai mandar lavar. Estava guardado e vai ser entregue hoje. Ele já vem com câmera de ré, sensor e realmente ele fica numa pegada bem bacana mesmo. Chave presencial, pegou na maçaneta, já destrava e abre. Aumentando comodidade, conforto na hora que você adentrar o seu carro. Olha o acabamento dos bancos, que lindo. Forro de teta todo em preto também. Volante revestido em couro, ar-condicionado automático digital com essa faixa central do painel, com os detalhes ali numa cor meio acobreada, né? Então ele já vem completo. Retrovisores rebatíveis, né? Com luz de boas-vindas. A hora que você trava ele, dobra o retrovisor. Ele tem as luzes de boas-vindas também. Destrabou, segurou, apertado. Ele vai abrir os retrovisores e abaixar os vidros. Olha lá que legal. Bacana, né, pessoal? Esse é o Cronos 1.3 Manual S-Design. Na cor vermelha e Monte Carlo. Lindo demais, né? Ficou bem bacana o carro nessa configuração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.